A Conferência de Arquitetura Na verdade a conferência do Stephen Meitz aqui na faculdade está enquadrada num ciclo que se chama Matéria de Conferências Brancas e a ideia é discutir a palavra matéria ligada à arquitetura, ou seja, qual é a matéria da arquitetura. E nesse sentido os convidados têm que ser sempre arquitetos que escrevem e o Stephen Meitz é um desses arquitetos, escreve e aliás uma das imagens que está na divulgação do evento chama-se Papers, porque eles reúnem tudo o que escrevem numas publicações que se chamam Papers, aliás que é uma designação bastante académica. Simultaneamente tem, digamos que, uma arquitetura ou um projeto para o seu ateliê que está profundamente enraizado na importância da história para a construção hoje. Isto é ligado e ele vai falar sobre a importância que uma dupla de arquitetos muitíssimo importante para a revisão do movimento moderno, ingleses, Alison e Peter Smithson, têm na obra deles. Em meu pensamento é compreendimento que os Smithsons eram uma grande influência em um número de jovens arquitetos da minha geração, e em particular o trabalho do meu trabalho com Jonathan Sergison. E então, isso é uma reflexão sobre essa influência. É realmente o que o legado é, em uma forma, que há uma filtração de ideias e atitudes. E é muito sobre a atitude, em vez de fazer forma, ou estilo. É mais a ver com uma forma de praticar e uma forma de pensar na arquitetura. Eu acho que o aspecto, digamos que mais superficial, mas ao mesmo tempo mais estimulante que a arquitetura deles, porque isto é uma dupla de arquitetos, com escritório em Zurique e em Londres, dá a ver, é uma certa proximidade formal, amorfológica, acho que não temos que ter vergonha em admitir, com a arquitetura de um arquiteto que nos é muito próximo, que é o próprio arquiteto Alvarcisa. O que é um sintoma de que arquitetos que se interessem pela história, o resultado formal da sua arquitetura tem uma certa proximidade. O que é um instante ensino? Osso observar é saber que educação continua a partir do escritório. Segundo o escritório. Algo meu próprio apontado como arquiteto, apenas começando na escola e continua agora, também passa através de ensinamento. Mas eu diria que observamento e entendimento, vamos chamar como uma origem de coisas, Looking deeply, looking further under the surface And Searching for a greater Empathy I think the best architects Are those with great empathy And this is my advice to a young Architectural student To think beyond the image And to think about character And to put your To put yourself In the position of other people When thinking about work